Aris, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você intimida as pessoas ao seu redor sem perceber. Seja flexível e as coisas vão correr sem problemas. Você está usando suas reservas de energia, modelos movimentos musculares. É hora de mudar seu estilo de vida sedentário, praticando um esporte suave regularmente. Humor, uma necessidade reprimível de discussão o levará para frente. É hora de realmente colocar suas cartas na mesa. Amor, você acha que precisa reavaliar as coisas e se concentrar mais em seus ideais. Você terá um recomeço saudável e feliz na sua vida amorosa. Dinheiro, não desanime pelo excesso de detalhes chatos que o cercam, isso não vai durar. Trabalho, comprometer-se é a melhor coisa para evitar uma situação embaraçosa com um colega. Tenha um bom dia Aris, até amanhã.